A gente vai comemorar, né? Porque tudo é motivo de comemoração. Ai, gente, cada vergonha que eu passo aqui no canal... E eu quero uma reação sincera. Oi, gente! Bem-vindos a um vídeo novo da Gringa Brasileira. Se você é novo no canal, seja bem-vindo! O meu nome é Raquel. E hoje estamos comemorando algo muito especial, pois eu estou completando 39 semanas de gravidez. Pra ser sincera, eu esperava nem ter chegado às 39 semanas. Eu queria ter o já o meu neném aqui nos meus braços. Mas já que estamos completando, o Zezinho está tomando o tempinho dele, o que tá tudo ok, a gente vai comemorar, né? Porque tudo é motivo de comemoração. E isso também quer dizer que eu vou fazer um bolinho pra gente poder comemorar. Esse bolinho é um bolinho que eu vi no Facebook, que eu não sei se vocês conhecem, é aqueles filminhos bem curtinhos de 1 a 2 minutos. Morri de vontade já faz um tempinho atrás. E agora eu pensei, bom, então esse é o dia realmente de ir lá fazer esse bolinho e comemorar com vocês que estamos completando 39 semanas. É, não me levem a mal, eu tô super contente, tá indo super bem. Só que a curiosidade agora aumenta, né? E a gente fica ansiosa, empolgada pra conhecer o filhinho. A minha mãe tá aqui atrás, pra vocês que ainda não conhecem, essa daqui é a minha mãe e ela vai me ajudar com tudo no vídeo de hoje. Vai ser tipo vlog, né gente? Tudo. Ela na verdade vai fazer as coisas... Não, tô brincando. Porque ela é um pouco melhor do que eu na cozinha. Mas vocês já me conhecem, vai ser tipo estilo vlog, tá bom? Então uma coisa bem informal, do jeitinho que eu gosto. Então eu vou deixar ela lanchar antes, que ela acabou de chegar em casa. Com fome. Tá com fome. E eu tô com todos os ingredientes aqui. Torta de sorvete de leite ninho com Nutella e doce de leite. Uma bomba calórica, como a minha mãe disse. Mas o bom dessa torta, gente, é que... Que não engorda. Não engorda. Não, é que ela vai pro congelador. Então você come um pedacinho, depois guarda no congelador. O que não vai ser o meu caso, porque óbvio que eu vou comer a torta inteira. Ah, mas antes de começar com o vídeo, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever e já vai deixando o seu like. Desse jeito eu sei que você gosta do meu trabalho e você quer me acompanhar. Gostaria muito de ter você aqui comigo. Hora de começar esse vídeo. Quer dizer, depois ela acabar com o lanche. Bom, esses daqui são os ingredientes. Temos doce de leite, estamos fazendo mais doce de leite na panela de pressão. Três gemas, uma lata de leite condensado, temos leite normal, leite ninho, creme de leite, creme de leite numa caixinha e Nutella. E todas as medidas vão estar aqui embaixo na descrição pra vocês poderem conferir. Tchau. 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 Bom, o que a Globo não mostra é essa camisa cheia de creme de leite, meleca. E mais algumas coisas que quebraram enquanto eu tava fazendo esses dois passos simples. Inclusive os cachorros. Inclusive os cachorros que tão limpando o chão da cozinha. E esse ombro aqui ó, já tá todo dolorido. Foi uma ótima ideia minha. Fazer isso com 39 semanas de gravidez. Bom, vamos continuar porque eu quero essa torta agora. E agora adicionamos o chantilly ao creme. E é só pra mexer com um fuê. Então é isso que a gente tá fazendo agora. E agora estamos despejando a mistura numa forma pra levar pro congelador cerca de uns 30 minutos. Bom, gente, eu era dona da receita, só que eu não tô acostumada a cozinhar. Cês sabem disso. Então eu não olhei direitinho. Temos a mistura do creme. Eu fiz tudo errado. Não, temos essa mistura. E tem que deixar a metade da mistura pra cobrir a torta. Então a metade você cobre o fundo. Aí essa outra metade a gente vai guardar pra cobrir quando tiver já a Nutella e o doce de leite por cima. Entenderam? Então isso daí foi um errinho meu, uma falha minha. Mas conseguimos consertar desse jeito usando uma forma menor. Então vamos ver se assim dá certo. Gente, acabei de diluir com o creme de leite o doce de leite e a Nutella. 50 gramas cada um. O creme de leite na Olana é diferente. Então vamos ver se no congelador vai conseguir endurecer um pouquinho. Mas acredito que sim. Bom, e agora eu tirei essa mistura do congelador. Vou botar a Nutella por cima e depois o doce de leite. Aí vai voltar pro congelador por 30 minutos. E aí eu vou botar a última camada por cima. E aí vai ficar umas 3, 2, 3 horinhas no congelador. Pra ver se vai ter endurecido. E aí a gente vai poder provar. Bom, tá tudo no congelador. E daqui uma meia hora eu vou tirar pra botar a última camada por cima. E aí vai ficar umas boas 2 horas. Enquanto isso, sobrou um pouquinho na tigela. Então, aproveitei. Só um pouquinho, né? Porque essa sobremesa vai ser calórica demais. Dá pra perceber, né gente? Que eu não tenho assim essa prática na cozinha. Às vezes eu gosto de tentar umas coisinhas diferentes. Só que eu pretendo, quando eu estiver morando na minha casinha nova com o meu Zezinho. Praticar um pouquinho mais na cozinha. Porque até agora eu escapei com o marido cozinheiro. Pratiquei o cuito do neném. Eu pratico na cozinha e minha mãe vai cuidar do meu filho. É uma boa troca isso? É, é uma boa troca. Venho falar um oi pro pessoal. Eu venho um prato de comida como pagamento. Eu acho uma boa troca. Então, combinado. Vocês são vítimas, né? Vítimas? Ah, não. Testemunhas. Vítimas só eu. Ai gente, cada vergonha que eu passo aqui no canal. Mas é isso que eu falo pra vocês. Se você quer aprender uma língua, você só vai aprender treinando, praticando e cometendo esses erros que eu também cometo. Aqui na internet. Pra vocês rirem da minha cara. É, eu vou descansar um pouquinho porque eu estou... Estou cansada. E a minha mãe acabou de falar que ela achou que a minha barriga desceu já um pouquinho. Então, vamos ver, né? No que vai dar. Sim, uma hora vai nascer. Uma uma hora vai nascer. Olha isso aí. Talvez depois dessa torta de Nutella que ele nasce. Nossa, ele vai ficar tão energético. Ele vai ficar energético, ele vai sair assim. Bom, gente. Já é o dia seguinte e eu voltei aqui pra casa dos meus pais. Eu queria ter gravado ontem pra vocês. Só que a torta não tinha endurecido ainda. Então, eu voltei aqui hoje pra ver se endureceu. E eu já sei que endureceu porque a minha mãe falou que endureceu. Vocês estão vendo os meus pais aqui atrás? Meu sobrinho tá aqui visitando a gente. Então, vamos lá ver se ficou gostosa. Essa torta de sorvete. Gente, olha só. Endureceu totalmente. Ai, eu tô tão feliz. Agora espero que o sabor também esteja bom, né? Vamos dar uma olhada. Ok. Nossa. Fica grudando porque é sorvete. Nossa. Olha só. Essa obra-prima. Gente. Não, gente. Olha só a cara dessa torta. Mãe, pode cortar um pedacinho. Pegar uma faca. Tcharam. Meu Deus. Minha mãe tá cortando a torta e a faca quebrou. Dois pedacinhos. Primeira reação. E eu quero uma reação sincera. Vou ver. Quero pegar a Nutella. Olha. Muito bom. Sério. Sabe que... Engorda horrores, né? Me lembra, gente. Vocês conhecem aqueles sorvetinhos de Mars? Aquela barra de chocolate que você compra e sai do freezer? Sim. É isso daqui. Muito bom. Bom, né? Uhum. Façam aí. E não façam como eu, porque eu errei. Mas façam jejum uma semana antes. Nossa, mas ficou... Olha, ficou gostoso. Que bom. Ai, tô contente. É, não ficou enjoativo, não. Não ficou enjoativo, né? Você tá quase aparecendo, mãe. Mãe, eu tô com vergonha. Aparece. Minha mãe com vergonha. Me comeu tanta caloria, tô com vergonha. Não, mas sério, gente. Fiquei impressionada, porque ontem eu pensei que talvez não ia dar certo. Ah, mas deu. Deu e ficou muito bom. Então, Zezinho, obrigada pela desculpa pra gente poder comemorar. Ai! Ficou bom, né? Uhum. Bom, gente, então vocês ouviram, né? Foi aprovada a torta de leite ninho e Nutella. Realmente. E é muito fácil. Façam. Especialmente se você mora no Brasil, porque lá tem todos os ingredientes. Você não precisa fazer doce de leite, não precisa inventar creme de leite, porque lá você já compra tudo pronto. Eu só quero avisar a vocês que amanhã não vai ter vídeo no canal, porque simplesmente eu não tenho que gravar. Eu vou ficar aqui em casa o dia inteiro. E mesmo sabendo que vocês gostam de ver isso, eu quero realmente, sei lá, criar conteúdo, vídeos bacanas com novidades pra vocês. E como eu vou ficar em casa, relaxando. No meu cantinho, eu acho que não vai ser um vídeo assim muito interessante pra vocês assistirem. Então é só por isso mesmo. Porque eu sei que vocês estão na expectativa de ver o Zezinho nascendo. Então amanhã não vai ter vídeo e isso não quer dizer que eu vou estar tendo o parto, tá bom? Só quero dizer isso. Aí depois de amanhã a gente volta com vídeos novos. Se o Zezinho ainda não estiver com a gente. Gente, eu fui inventar de liberar vídeo todos os dias, então é nisso que dá, né? Mas eu espero que vocês entendam. Vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo. Se você é novo, se inscreve, deixa seu like, seu comentário. E é isso, gente. Um beijo. Tchau! Tchau!